Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Elios Laine. Hoje eu quero mostrar para vocês uma nova espécie de orquídea chamada Diana. Diana Lady Di está aqui empenhada em ver o que tem dentro desse vaso. Jesus amado, esse cachepô, cachepô de coco. O que tem aí, Diana? Diana! Ô, fofura! Olha, meus amores, eu quero mostrar para vocês uma planta lindíssima, orquídea maravilhosa, chamada de Robicatia serina. Essa planta, gente, tem origem na Ásia, nas Filipinas e em Nova Guiné. Ela também é de clima equatorial, oceânico e tropical. Também é conhecida como orquídea abacaxi, abacaxizinho, que para mim mais parece um cachinho de uvas. Linda, né? Muito perfeita mesmo. Meus amores, ela é de crescimento monopodial, um crescimento epífito. É encontrada também como rupícola. O que é rupícola? Que cresce sobre rochas. Linda, né? Muito linda mesmo. Dura bastante, mas bastante mesmo. Já o nome, gente, da espécie, serina, é o termo em latim, para de aspectos de cera, uma alusão à textura das flores. Essa Robicatia serina é uma vandácea de pequeno porte e crescimento lento, que pode alcançar um metro de comprimento. E floresce durante o verão e durante o outono, despontando uma das inflorescências racemosas pônicas. Meus amores, essa Robicatia serina, ela deve ser cultivada sob luz filtrada, tá? Aqui em casa eu cultivo ela juntamente com as outras, embaixo de sombrite 50%. E assim, ela fica lá, ela recebe muita rega, recebe adubação, está ali no cachepô de coco. Mas como está muito grande, provavelmente talvez eu tenha que fazer um replante. Ela emitiu uma mudinha ali, olha. Uma mudinha bem singela, tem um crescimento lentíssimo. E nossa, ela é sim uma planta lenta. Eu comprei ela, deve estar fazendo mais ou menos uns 10 anos que eu tenho essa planta e ela cresceu apenas isso. Ela vai crescendo, vai secando as folhas embaixo, as folhas vão caindo e vai ficando assim, somente a ponta. Enche de coxonilha, por incrível que pareça, dá muita coxonilha. Eu sempre tenho que ficar retirando. E ela dá flores lindíssimas. Aqui, olha, o segundo cachinho que vai sair ali, das suas flores. Ela é linda, né? Muito perfeita. O sombreamento deve ser em torno de 50%, 60% e a umidade do ar deve ser elevada, acima de 70%. E também gosta de uma boa ventilação, aprecie o calor, mas a temperatura deve ser em torno de 15 e 40 graus. Passando disso, ela vai sofrer muito, tá, gente? Seu habitat se caracteriza por florestas quentes e úmidas, com altitude variando entre 50 e 70 metros acima do nível do mar. Então, é uma planta que gosta de umidade, tá? Umidade relativa. O substrato pra ela, se for plantar igual eu fiz aqui, no cachepô, você vai precisar de cascas de pinos, carvão e musgo. Em partes iguais, eu indicaria, tá? Porque aí daria uma drenagem perfeita. E o melhor pra ela é cultivá-las em cachepô. Não igual eu fiz aqui em vasos de coco, tá? Talvez seja isso também que ela dê uma desidratada, porque esse vaso eu não gosto muito dele, não. Eu preferia anteriormente o cachepô normal, mas aí ele foi extinto, né? Não pode, porque essa mambaia tava, tipo, acabando aí. É proibido agora ter os chachinhos verdadeiros, né? Não pode. Essa rubiquete acerina é uma vandácea, gente. Você tem que cultivar ela de forma suspensa. Assim, se preserva o seu sistema radicular e não danifica a influorescência pendente. Ela necessita de uma umidade atmosférica e regas abundante das raízes. Porém, a drenagem deverá ser rápida e uma boa ventilação para evitar problemas de apodrecimento das raízes e doenças profundos. E deve ser mais protegida durante o inverno, porque não tolera a geada, né? E a adubação pra ela, gente, é NPK. Você pode usar aquele Peters. Alguém já viu falar do Peters? 20-20-20. Você pode utilizar o 4-14-8. Você pode usar, inclusive, o basacote, osmocote, granulação, granulometria de liberação lenta. Também dá certo, é o que eu uso aqui. Mas, se você tiver condições de fazer uma adubação líquida, atrás das suas folhas será muito melhor absorvido. Lembrando sempre de molhar a planta antes, porque ela necessita ser molhada pra absorver melhor os nutrientes. Se você vir e aplicar um adubo diretamente nas folhas, pode ser que queime. Então, sempre coloque antes, tá? Regue antes, inclusive. Nefit, a Nefit de ano ficou me distraindo aqui. Então, é uma planta também, ela não é de difícil cultivo, tá? Por se tratar de uma Vandácea. Essa Vandácea é de pequeno porte e crescimento lento. Gente, ela é muito lenta, sério mesmo. Não sei como tá sendo a distribuição dela agora, tá? Porque antes era uma planta bem rara. Bem rara e cara, inclusive. Eu paguei a chamudinha de uns 3, 4 centímetros. Mas isso há 10 anos atrás. Eu não sei agora como que tá o valor dela, tá? Como que tá, quanto que tá valendo. Se baixou, se aumentou. Eu sei que na época ela era tida como rara. Olha isso, meus amores. Que coisa mais linda. Não parece um capaceto? Um capacetinho ali? Olha, minúsculas, minúsculas. Num cachinho perfeito. Eu falo pra vocês que Deus é perfeito, maravilhoso. Como que ele pensou em criar uma coisa dessa? Olha isso. A amarela eu queria muito, mas não tive a oportunidade de comprar. E a outra, parece que era o dobro. E olha, as folhas são assim. São roxas atrás. Tá um pouco desidratada, gente. Porque, como eu falei pra vocês, ela dá uma certa coxonilha. E você tem que ficar limpando aqui, limpando. Então, judia um pouco da folha. Creio eu que não tá gostando desse cachepô de forma alguma. Embora tá aqui há mais ou menos um ano ou mais. Emitiu aquela muda ali, eu preciso retirar e plantar. Em 10 anos foi a primeira vez que emitiu muda. A primeira. E olha só. Um deve tá quase chegando aqui uns 70 centímetros. Por aí. 70 centímetros, né? Dá flor todos os anos. Dá dois cachos. Ano passado deu dois aqui, olha. Aqui. E sempre deu flor. Demorou uns três anos pra dar flor assim que eu comprei. Porque era uma muda bebê. Era uma muda pequena. E depois ela deu flor nos anos seguintes. E vem dando flor desde então. Só que precisa de cuidados, né? Tá um pouco desleixada aqui. Um pouco na judiada, vamos dizer assim. Mas ela precisa de uma umidade muito alta. E aqui não é em torno de 50 e alguma coisa. Às vezes sobe, às vezes desce. Depende muito. Mas tá aí, ó. Linda, perfeita. Quem tiver oportunidade, ache pra comprar. Porque vai gostar muito dessa planta. Vamos dizer assim que é uma raridade. Pra mim é uma raridade de orquídea. Porque ela não é igual a nada que a gente vê, né? E olha, o vermelho é pink. É pink mesmo. Linda, né? Olha, tô captando certinho aqui as bordas dela. As bordas são branquinhas. O labelinho ali, o centro, é amarelinho. Lá em cima, lá, ó. A partezinha é branca. Embaixo é amarelinho, como vocês podem ver ali, ó. Na ponta da minha unha. Ela não abre mais do que isso, tá? Esse caixinho, ele fica aberto exatamente assim. Como tá aqui, tá tudo aberto. E já está terminando a floração. Olha, tá no vigor aqui da floração. Já tá aberto há bastante tempo. E hoje eu resolvi mostrar ela pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por gentileza, deixe um like pra ajudar no crescimento do canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. O que você tá fazendo na arte aí, menina? Ative os sininhos de notificação pra receber os vídeos novos. E fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.